Chovia na hora do acidente, que envolveu esse caminhão Mercedes-Benz com placas de Itapejara do Oeste e esse veículo Corsa Classic com placas de Realeza, que ficou totalmente destruído no acidente. Os ocupantes do Corsa morreram no local. As vítimas fatais foram identificadas como Milton Alexandre e Guilhermina Juliana de Almeida. Segundo informações colhidas por nossa equipe, o Corsa cruzou a pista quando foi atingido violentamente pelo caminhão que circulava na rodovia e retornava de viagem para Itapejara. Com a força do impacto, o veículo foi arremessado para fora da via, quando começou um incêndio, que rapidamente tomou conta de todo o veículo. A equipe do Corpo de Bombeiros e Coronel Vivida atendeu a ocorrência. Teve um trabalho bem extenso devido à complexidade do ocorrido, do acidente. Nós recebemos a primeira ligação, um pedido de apoio da equipe do SAMU, nos informando do acidente, da colisão autocaminhão, a princípio com duas vítimas encarceradas. Então a gente iniciou o deslocamento do município de Coronel Vivida, que é a nossa sede, que atende a região aqui. Durante o deslocamento, a nossa central de radiooperação, que fica fazendo a triagem das ocorrências, nos repassou que a situação havia evoluído, que o veículo havia entrado em combustão, estava em chamas. A gente deslocou o mais rápido possível dentro do que foi capaz, e possível humanamente e mecanicamente pelas nossas viaturas. Mas quando a gente chegou aqui, infelizmente, o veículo já estava tomado pelas chamas, e infelizmente não houve êxito em conseguir salvar a vida das vítimas que estavam no interior. A gente combateu as chamas, mas infelizmente, quando a gente conseguiu extinguir, elas já estavam sem vida. Como o veículo ficou fora da pista, em uma região de difícil acesso, o trabalho das equipes de socorro foi dificultado. Uma queda bem acentuada, um desnível de aproximadamente 5 a 6 metros de altitude, então, uma dificuldade muito grande para acessar o veículo lá embaixo, na ribanceira, tanto no início da operação de combate às chamas, na primeira resposta, quando a gente chegou no local, quanto agora, posteriormente, para todo o trabalho de perícia, desencarceramento e retirada dos corpos. Segundo o corpo de bombeiros, as vítimas ficaram presas nas ferragens. Elas ficaram encarceradas no veículo, presas às ferragens, e possivelmente, por relato de populares que chegaram, pararam no momento do acidente, eles até tentaram retirar uma das vítimas, ambas estavam inconscientes no interior do veículo. Os policiais do posto da Polícia Rodoviária Federal de Pato Branco atuaram na ocorrência. Às 17h30, a unidade operacional de Pato Branco, a PRF, ela recebeu o chamado de um acidente envolvendo um automóvel e um caminhão na BR-373, na altura do KM-453, alça de acesso ao município de Chopinzinho. A equipe compareceu ao local e constatou dois óbitos no local, dois ocupantes do automóvel. Teve uma saída de pista e eles colidiram transversalmente na BR-373. O policial alertou para os perigos da estrada com as condições adversas. A Polícia Rodoviária Federal aproveita para alertar os motoristas que, em época de chuva, em situação de chuva, redobrar os cuidados, tanto na velocidade quanto também no estado de conservação do veículo. Observar se o pneu está de acordo com a resolução do PONTRAN, observar, enfim, a situação da pista, do veículo, ou seja, redobrar os cuidados indispensáveis à segurança. As razões oficiais do acidente ainda são devidamente apuradas. Os corpos das vítimas foram recolhidos ao Instituto Médico Legal de Pato Branco.